Bom dia a todos, havendo quórum regimental declaro aberta a segunda reunião da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, quero cumprimentar todos que nos acompanham e desde já comunicar que a deputada Marlene Fengler está hoje substituindo o deputado Júlio Garcia conforme o ofício recebido por esta comissão. Senhores e senhoras deputados, eu coloco então em discussão a ata da primeira reunião ordinária que foi realizada no dia 17 de março, previamente entregue aos gabinetes de todos os senhores. Eu coloco em discussão a ata da primeira sessão ordinária? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão? Aprovado. Nós temos aqui, senhores deputados, o primeiro projeto de lei é o 42.19, que é de autoria da deputada Ada Farraco de Luca, que hoje, por questões de saúde, não pode se fazer presente nessa sessão, por isso que eu, como vice-presidente, estou a substituindo no comando da comissão. Mas o projeto 42.0 2019 estabelece a promoção de ações que visem a valorização de mulheres e meninas na prevenção do combate à violência contra as mulheres. Ele está pendente apenas de votação, o parecer da deputada Marlene Fengler, que é pela aprovação. Importante apenas relembrar que na CCJ teve parecer favorável da deputada Paulinha, parecer favorável também na comissão de educação da deputada Luciane, e na comissão de direitos humanos, a deputada Marlene Fengler apresentou parecer favorável, o deputado Gessé Lopes apresentou um pedido de vista requerido de diligência à Secretaria de Estado da Educação, que se manifestou favorável ao projeto de lei. Então, nós vamos discutir aqui a relatoria de aprovação da deputada Marlene Fengler. Tem discussão? Não haver do que ele queira... Sim? Pois é, que tem de vista que é um projeto que eu já pedi em vista no ano passado, para não se alongar mais. Eu vou estar fazendo aqui uma propositura de uma emenda modificativa nesse projeto de lei, tirando ali a valorização das mulheres e meninas e botando pessoas e prevenção de combate à violência doméstica, sem distinção de gênero. É isso aí, eu vou estar fazendo a propositura de uma emenda modificativa agora verbalmente, e também daqui a pouco já está apresentando ela por escrito. Muito bem. Então, em discussão, a proposição do deputado Gessé, alterando a nomenclatura de mulheres para pessoas e também... Qual que era a outra, deputado Gessé? Violência doméstica, ponto. Sem distinção de gênero, só violência doméstica, que seja para homem, mulher, mulher, criança, homem, menino, para todos. Muito bem. Alguém quer discutir a matéria? Não havendo quem queira discutir... Deputada Arlene pediu a palavra, presidente. Ah, tá. Eu acho que aquilo... Não, só como eu fui relatora, na verdade, eu acho que o objetivo do projeto é exatamente fazer um trabalho de combate à violência contra a mulher. Então, a função, primeiro, desse objetivo, desse projeto, era exatamente isso. Mas também não vejo problema em se aceitar essa proposta dessa emenda e analisar para ver se ela é compatível. Então, mas só para fazer esse esclarecimento, que eu acho que é exatamente... O objetivo do projeto era exatamente esse. dar visibilidade e tratar esse tema da violência contra a mulher, que é um tema recorrente, que nós temos números que comprovam que as mulheres são as maiores vítimas de violência doméstica, que é uma questão cultural, que é uma questão que a gente tenta discutir e deve levar para todos os âmbitos, tanto das famílias quanto das escolas, levar esse debate, levar essa discussão, que eu acho que ela é... Não sou eu que acho, são os números que dizem que ela é fundamental para que a gente mude a realidade que está. A gente tem os números para comprovar que nós temos Santa Catarina, um estado que tem um número muito grande de mulheres vítimas de feminicídio. Então, acho que a intenção do projeto era esse. E, por isso, a minha aprovação. Mas também não vejo maiores problemas em se analisar, de repente, essa alteração principalmente da questão da violência doméstica, que eu acho que sim. Então, acho que é interessante a discussão. Esse projeto estava nas mãos do deputado Vicente Carro Preso, é isso? Acho que sim. Podemos deliberar dessa forma? Eu não vejo assim nenhum... Posso falar, presidente? Pode sim, senhor. Eu não... Cumprimentar a todos, né? Eu não vejo assim nenhum problema da emenda do deputado... Deputado... Deputado Gessé. Apenas... Apenas eu sinto assim... O projeto nasceu da deputada... Deputada Ada de Luca, né? Fazendo esse gesto, vamos dizer assim, essa proteção, realmente, a mulher, a fala da Marlene também, me deixa convencido, daqui um pouco, seria assim um... um prêmio que a gente está dando a essas merecedoras, né? Dê mais respeito que... que precisa ter... com toda a população, as mulheres, né? Não sei se o deputado Gessé tem realmente a vontade de que seja chamado de defesa doméstica, né? É isso que o deputado Gessé... De pessoas e não mulheres, né? De pessoas e não mulheres. Também não muda. Não muda a intenção do projeto, tá? Mas, se pudesse deixar como estava, eu acho que a gente contemplaria... O deputado Sotelso, tem uma alteração do senhor no projeto do Kennedy que é exatamente isso, né? Que fala exatamente, modifica pessoas por mulheres, né? Mulheres por pessoas. Não, não. Sem problema. Sem problema nenhum. Sem problema. Acho que abrange todo mundo, né? Mas entendo que a intenção da deputada Ada era a proteção das mulheres, né? É. Pela lógica... Sim. Senhor presidente, se eu entendi bem, o deputado, nobre colega Gessé Lopes, ele quer sugerir a inclusão de uma emenda modificativa, né? Se a comissão entender que é válido nesse momento, ótimo, vamos acatar a análise dessa emenda, né? E ver se nós aprovamos essa emenda ou mantemos o texto que está sendo... que iria ser aprovado no todo... no dia de hoje, né? Então, eu acho que não tem problema nenhum de avaliar a emenda que ele propõe. Então, se votar o projeto com emenda proposta pelo deputado Gessé Lopes ou se fica um projeto original como estava para ser aprovado. Eu acho que não tem problema nenhum. É uma coisa democrática e a maioria vence. Ok? Prevalece o relatório da deputada Marlene Fengler que é pela aprovação. Não havendo aprovação, aí prevalece o voto, a emenda proposta pelo deputado Gessé Lopes. É isso, né? Presidente, acho que é muito válido, presidente, a propositura porque envolve todos, né? Não deixa ninguém de fora. Não... Direitos humanos, né? Então, a mulher é humana, o homem é humana, a criança, o senhor, a senhora e todos eles sofrem violências domésticas. Inclusive, o próprio homem também. Tem estudos e o homem, ele se manifesta menos que a mulher pela vergonha de apanhar da própria mulher. Então, existe sim todas as situações. Por que não faz sentido aqui hoje a gente aprovar um de defesa da mulher, aí semana que vem um de defesa da criança, menina. O outro depois de defesa da criança, menino. Depois o outro do senhor de idade, homem. Depois o outro e fazer vários. Por que a gente não amplia para todos, né? Por que tem que ser distinção de gênero, de cor? Daqui a pouco tem que ser a mulher negra, branca. A mulher negra, mulher branca. O trans, um para cada um. Não tem necessidade. Eu acho que violência é violência. A vida de cada, de todas as pessoas tem o mesmo valor e elas têm que ser valorizadas igualmente. Então, eu nunca vou ser a favor aqui de nenhum tipo de distinção de raça, distinção de gênero. Tudo que é bom para um tem que ser bom para o outro também. Então, é nesse sentido que eu faço essa propositura neste projeto. Também obrigado, deputado Jessé. Então, encerrando a discussão, eu consulto a deputada Marlene, ela mantém seu parecer favorável. Nós votaremos primeiro, pela ordem, o parecer de aprovação da deputada Marlene em aprovado. aí depois se avalia se for aprovado o parecer da deputada Marlene como está, ele permanece. Caso contrário, prevalece a intenção, a proposição do deputado Jessé Lopes. É isso. Então, em votação, o parecer... Deputado Fabiano, eu acho que não é o inverso. Nós não teríamos que votar o projeto daí com a emenda do deputado Jessé ou o projeto original com a relatoria da deputada Marlene? Eu entendo que se a relatoria, se a deputada Marlene mantém seu parecer e por maioria a decisão for contrária, aí prevalece a proposição do deputado Jessé Lopes. Então, a votação é como se se votar contrário ao da Marlene e está votando em favor da emenda. Seria isso, presidente? Isso, seria isso. Ok. Então, em votação, o parecer da deputada Marlene Fengler pela aprovação do PL 42. Os contrários que se manifestam. Então, presidente, eu voto é contrário ao projeto para que seja prevalecido a minha emenda onde engloba todas as pessoas. estão aprovado por maioria a parecer da deputada Marlene Fengler. Próximo PL é o 190 2019 de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Ele altera a lei complementar 422 de 2008 que institui o programa de habitação popular no estado de Santa Catarina e estabelece outras providências com o fim de priorizar o atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Tem um parecer pendente de votação pela aprovação da deputada Ada de Luca. Voto vista pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global do deputado Gessé Lopes. Este projeto foi relatado no dia 9 de setembro de 2020 e inclusive eu estava presidindo esta sessão substituindo a deputada Ada. O projeto foi apresentado e na oportunidade o deputado Gessé apresentou uma emenda substitutiva global alterando a expressão mulheres para pessoas. Em discussão o deputado Bruno Souza questionou se estávamos então votando uma lei ordinária que altera uma lei complementar que aos olhos do regimento interno da casa é ilegal e o PL colocado em votação foi aprovado. Aprovado envio do PL à mesa diretora para que ela pudesse tomar sanar as dúvidas. A matéria retornou na comissão de constituição e justiça foi aprovada e agora está sendo reapresentado aqui o projeto com o primeiro parecer da relatora deputada Ada que é pela aprovação do projeto permanecendo como ele está na sua íntegra. E da mesma forma caso contrário o projeto não seja aprovado pelo relatório da deputada Ada e prevalece o voto do deputado Gessé que também o parecer do deputado Gessé que era pela substituição do termo mulheres para pessoas. Compreendido? Eu coloco em discussão então o PL 190.0 2019 para discutir deputado Gessé. Eu vou fazer uma propositura para a presidência da casa de trocar o nome da comissão para defesa dos direitos das mulheres não para defesa dos direitos humanos. Mais uma vez um projeto na mesma linha da anterior onde a gente tira mulheres e troca por termos pessoas. Acho que todas as pessoas são seres humanos como já falei. Todos precisam ter o olhar desta casa e desta comissão. Obrigado, presidente. Muito bem. Obrigado, deputado Gessé. Ninguém mais para discutir a matéria? Então em votação o parecer da deputada Ada Farraco de Luca que é pela aprovação do PL 190. Votando contrário fica estabelecendo a minha emenda substitutiva, é isso? Você votando contrário prevalece o parecer da deputada Ada Farraco de Luca. Não, se eu votar contrário da Ada aí eu estaria votando a favor da minha substitutiva. Isso, isso aí. Então voto contra o da Ada registrado. Então em votação aprovado por maioria. Também tenho aqui, senhores, o PL 30.7 2019, eu estou aqui relatando o projeto que era da deputada Ada, certo? Que é de autoria da deputada Paulinha, que institui no âmbito estadual do programa Tem Saída, destinada ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Nesse PL 30.7, o parecer da deputada Ada, no dia 15 de dezembro, foi rejeitado por maioria de votos e aprovado um requerimento de diligência. Após a resposta da diligência, teve voto visto do deputado Gessé Lopes, que é pela aprovação do projeto com emenda substitutiva global, substituindo o texto mulheres por pessoas. Eu indago se alguém ainda quer apresentar o voto visto sobre esse projeto. Presidente. Deputado Gessé. Vocês se vocês tiverem em mãos a resposta da diligência, que foram duas mulheres do governo que votaram contra a propositura. Porque já existem normas normativas, instruções normativas em Santa Catarina que prevê exatamente toda essa questão aqui na proposição. Então, mais uma vez, a defesa da mulher e os homens, as crianças, os idosos ficam de lado. pela terceira vez consecutivas hoje. E mais uma não vai ser aprovada de novo, porque ninguém se mexe para falar nessa questão. Parece que a política só foi em torno de mulher. Então, mais uma vez, sei que aqui o meu voto visto para que seja feita essa emenda modificativa no projeto e dar um parecer para que todas as pessoas sejam contempladas. apesar de que como a própria diligência ele já diz aqui, já contempla instruções normativas. Posso falar, presidente? A diligência foi para quem só para a informação? Eu posso me manifestar, presidente? Eu tenho um voto visto também. Eu, na verdade, foi encaminhada a diligência à Secretaria de Desenvolvimento Social e eu gostaria de ler um pedaço do que eles responderam, que realmente vai ao encontro do que falou o deputado Gessé, mas eu só gostaria de chamar a atenção que o que o Estado fez é uma instrução normativa e uma instrução normativa muda quando o governo quiser, muda quando mudar o governo, pode mudar quando mudar o governo. Então, por isso que eu fiz um voto visto pela aprovação considerando isso, que se, para que não seja só uma instrução normativa, se cria o programa através de, por lei, porque daí, aí sim, fica institucionalizado como um programa. E o que a Secretaria deixa bem claro é que o projeto de lei número 30, como se evidencia nos autos, não contraria interesse público, uma vez que a violência doméstica e familiar se desvela em uma gama de violações dos direitos das mulheres. Por conseguinte, essas violações confluem em impactos negativos à vida cotidiana, ao acesso à educação, aos serviços de assistência social, à segurança pública e à saúde, bem como se fazem emergentes os desafios e as dificuldades de inserção e até mesmo de manutenção no mundo do trabalho. Esses aspectos, portanto, requerem atenção imperiosa do Estado quando da implantação e implementação de políticas públicas para mulheres. Contudo, embora grifemos aqui a importância do tema apostolado pelo projeto de lei e a sua não contrariedade ao interesse público, cabe evidenciarmos que o Estado de Santa Catarina por meio de suas estruturas administrativas, em especial da Secretaria de Estado de Administração e a SDS de Desenvolvimento Social instituiu em 2019 a instrução normativa 09-2009 da Secretaria de Estado de Assistência Social e SDS que aí dispõe sobre regras e diretrizes para reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente da violência doméstica e familiar que é um caso diferenciado não é qualquer não é qualquer mulher mulher que tem seja comprovadamente vítima de violência doméstica e familiar aí nos contratos de prestação de serviços de mão de obra terceirizada no âmbito da administração pública estadual direta autárquica autárquica e funcional fundacional então o que eles dizem que o projeto tem sim interesse público mas que o Estado já tem uma instrução normativa e que mais uma vez como eu falei antes uma instrução normativa não tem força de lei então o que por isso é que o meu voto examinando a proposição em questão e também respeitando aí o artigo 76 do regimento interno que traz os campos temáticos ou as áreas de atividade da Comissão de Direitos Humanos que devem exercer a função legislativa e fiscalizadora com atenção aos incisos sétimo e oitavo que tratam do assunto eu voto pela aprovação do projeto de lei com a emenda aditiva proposta na folha 40 no âmbito dessa comissão muito bem é isso então presidente preciso fazer uma observação que a deputada esqueceu porque além das instruções normativas também tem uma lei que de número que está na diligência uma lei de número 18.046 de 28 de dezembro 2020 que altera a lei 14.203 2007 que autoriza o regime especial de atendimento para fins de renda e emprego as mulheres vítimas de violência conjugal com a finalidade de abranger todas as formas de violência doméstica então já existe durante toda a diligência ela fala das instruções normativas mas também ela se refere a uma lei que já existe esse programa então é inócuo que a gente fazer esse tipo de projeto dizer que a gente não pode obrigar o Estado a aderir a um programa e sim apenas autorizar então já que nós vamos autorizar mais um programa então seja um pouco diferente que amplie aí para as pessoas e não somente para as mulheres Bom, então nós temos dois votos vistas nós vamos primeiro deliberar sobre o voto vista do deputado Gessé Lopes em o parecer do deputado Gessé sendo rejeitado prevalece o voto vista da deputada Marlene e em aprovado o relatório do deputado Gessé Lopes é prejudicado o voto vista da deputada Marlene ok? Então eu coloco primeiro em votação o voto vista do parecer do deputado estadual Gessé Lopes os contrários se manifestem não havendo manifestação prevalece o voto vista do deputado estadual Gessé Lopes então aprovado o PL 30.7 e eu encerro aqui com o parecer ao PL 521 de autoria do deputado Kennedy Nunes que dispõe sobre a exibição de campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher nos eventos realizados ou patrocinados pelo governo do estado de Santa Catarina deixa eu só abrir o parecer aqui presidente desculpa só com relação à última votação quem não se manifestar concorda com o voto vista do deputado Gessé é isso? eu entendi errado então eu me manifesto obviamente a favor do meu projeto do meu voto visto o primeiro voto visto foi do deputado Gessé Lopes não prevalecendo o voto do deputado Gessé prevalece o voto vista de vossa excelência como não houve manifestação contrária ao voto visto do deputado Gessé Lopes prevaleceu não mas aí eu quero eu posso refazer porque eu eu vou eu como eu tive um voto visto obviamente vou me manifestar contrário ao voto visto dele o voto contrário é que eu tinha entendido errado sim só por isso eu também eu não tinha me manifestado seu presidente eu não sei se não é que eu não eu não conseguia eu não conseguia ouvir aqui eu não tenho todos na tela eu só tenho quem está falando na tela daí se não falar eu não consigo não consigo ver pela pela manifestação ok entendi presidente mas eu tenho todos na tela e ninguém se manifestou na hora do voto só para deixar cansado não eu não realmente não me manifestei o Gessé tem razão é que eu não entendi eu estava eu entendi o contrário por isso que eu não me manifestei mas então dá para refazer ainda sim eu sim até porque você apresentou um voto visto contrário sim não faria sentido é natural tá bom ok aprovado por maioria o projeto e esse que é o 521.0 de 2019 de autoria do deputado Kennedy Nunes como relator eu dou parecer pela aprovação do projeto de lei e coloco em discussão não havendo quem queira discutir eu coloco em esse projeto não tem uma emenda do deputado Maurício deixa eu ver aqui deputado a matéria foi lida no plenário ele troca ali a violência contra a mulher e bota a violência doméstica já está no artigo primeiro na emenda subsecutiva seria isso que nós estamos votando agora é o 521 isso então aí já está com a emenda é isso aí mesmo é isso aí do voto favorável ninguém mais queira discutir então eu coloco em votação parecer favorável ao 521 os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado indago os senhores deputados se há mais algum ponto em pauta não havendo mais nada a ser discutido eu encerro a presente sessão e convoco a todos assim que tiver matérias a serem deliberadas por esta comissão muito obrigado está encerrada a reunião tchau tchau